O encontro bomba, Bruna Marquezine e Neymar juntos em Paris. Segurem os forninhos, galera! O ano mal começou e já temos o encontro mais explosivo dos famosos. Bruna Marquezine e Neymar foram flagrados juntinhos em Paris, e as redes sociais estão pegando fogo. Quem poderia imaginar que esses dois ícones brasileiros se encontrariam de forma tão chocante e cheia de tensão? É de arrepiar! Vamos aos detalhes picantes dessa história. Bruna, diva como sempre, estava na Cidade Luz para tratar de assuntos relacionados ao seu próximo filme, Besouro Azul. Já Neymar, o soltinho de plantão, desembarcou por lá sem nem imaginar que sua ex-namorada estaria na área. O destino adora brincar com os corações das celebridades, e foi na Cidade do Amor que tudo aconteceu. O clima estava mais tenso do que final de Copa do Mundo. Quando os olhares de Bruna e Neymar se cruzaram, foi como um verdadeiro terremoto de sentimentos. Neymar exibia um sorriso cheio de felicidade, enquanto Bruna também mostrava um sorriso, porém com uma tensão estampada em seu rosto suado. E acreditem, meus caros, nenhuma palavra sequer foi trocada entre eles. Parecia cena de filme de suspense, daqueles que nos deixam com o coração na boca. Agora vem a pergunta que não quer calar. O que será que passava pela cabeça desses dois naquele momento? Será que os corações ainda batiam forte por trás daqueles sorrisos disfarçados? Ah, a curiosidade está nos consumindo. As redes sociais entraram em erupção com esse encontro inesperado, e os fãs estão em polvorosa, especulando sem parar sobre o significado desse reencontro surpresa. Será que existe uma possibilidade de reconciliação? Ou será que o passado conturbado dessa dupla famosa só alimentou o fogo da atenção no ar? Ah, meu Deus, a curiosidade está quase nos matando. Enquanto esperamos ansiosamente pelos próximos capítulos dessa saga, o suspense toma conta de todos nós. Bruna Marquezine e Neymar, dois nomes que sempre estiveram ligados de forma intensa, mostram que a história entre eles está longe de ter um fim. Será que teremos uma reviravolta amorosa digna de cinema, ou apenas um encontro casual? Só o tempo dirá. Até agora, nenhum dos dois confirmou os rumores dos fãs sobre um possível reencontro amoroso. A expectativa está nas alturas e a curiosidade só aumenta a cada segundo. O silêncio de Bruna Marquezine e Neymar só alimenta o suspense, deixando todos nós na ponta da cadeira, ávidos por qualquer informação. Será que eles vão se pronunciar em breve, ou vão nos deixar na loucura da imaginação? Só nos resta aguardar, meus amigos, por novidades e continuar especulando sobre o destino desse casal que mexe com o coração de milhões. Preparem-se, porque essa história ainda vai dar muito o que falar.